Música Cadeiros dos divos mandando ao vivo, invadindo o território, se 10% são deles, 90, 90, 90, 90% é nosso Da contagem, porcentagem, a balança ficou entortada, se meu bonde era pesada, agora meu bloco é tonelada As menina cai pra cima, porque pensou que nós era playboy, mas nós não vai até elas, deixa elas chegar até nós encatilhar As graves de todos os tipos, e das cores mais selecionadas, é o retorno da quadrilha, e montando uma concessionária Se você quer jogar nosso jogo, você joga mas nunca se empolga, porque no escudo da tropa, tu tenta, tu bate e já volta Então joga, então joga, joga na conta da matemática, finaliza na geometria Mais chave, menos modinha, mais chave, menos modinha Nós quer fechar a mesma picadilha, é favela sinistra Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Joga na conta da matemática, finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Caralho de Chenobru, é tanta produção chave Que falha, o chave não vai quebrar da tudo Entendeu mais nada Hoje eu vou no corte de cabelo, manda diferente Mais uma vez Vou mandar aquele do pesadelo e no disfarçado Mandar o xadrez, pesadelo dos divos Mandando ao vivo, invadindo o território Se 10% são deles 90, 90, 90 90% é bom Na contagem, porcentagem A balança ficou entortada Se meu bonde era pesado, agora meu bloco é tonelada As menina cai pra cima, porque pensou que nós era playboy Mas nós não vai até elas, deixa elas chegar Até nós se engatilhar as naves de todos os tipos E das cores mais selecionada É o retorno da quadrilha E montando uma concessionária Se você quer jogar nosso jogo Você joga, mas nunca se folga Porque no escudo da tropa Tu tenta, tu bate e já volta Então joga, então joga Joga na conta da matemática, finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Mas que fecha a mesma picadilha É favela sinistra Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha Joga na conta da matemática, finaliza na geometria Mais chave, menos modinha Mais chave, menos modinha E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tchau, 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 tchau